Fala pessoal, muito feliz por estar mais uma vez com vocês aqui nesse momento com o Dr. Vinícius. Aqui a gente vai trazer para vocês sempre assuntos que são extremamente relevantes para garantir sua saúde, sua vulnerabilidade, a sua energia, disposição, libido, para o enagrecimento, para a hipertrofia e etc. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é a resistência insulínica. A resistência insulínica, que é virtualmente praticamente todas as doenças não infecciosas, tem um pano de fundo na resistência insulínica. E aí a gente vai entender o que é essa condição, que deixa muita dúvida, que inclusive está completamente ligada ali à obesidade. O tratamento da obesidade deve passar pelo tratamento da resistência insulínica. Sem isso a pessoa, as chances são que não vai emagrecer ou se emagrece, volta a ganhar o peso todo de novo. A gente vai entender o que é essa condição e vai entender também seis micronutrientes essenciais e a gente tem um plus para o final. Fique comigo até o final, vocês vão gostar muito do que a gente vai falar. Meu nome é o doutor Vinícius Andrade, eu sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, mas também médico de esporte, neutrólogo. Mas eu quis dar o próximo passo no sentido de cuidar dos meus pacientes, cuidar da raiz. E nesse contexto eu fiz medicina funcional e hoje eu tenho uma visão funcional de toda a saúde e de como ajudar os pacientes dentro de um cenário de cuidar do terreno biológico. Isso para mim foi realmente muito importante e é isso que eu vou trazer para vocês sempre aqui nesses vídeos do YouTube, como cuidar do seu terreno biológico para que você tenha bons consultos em relação à sua saúde, que você tenha longevidade, saúde 100%, que você tenha energia, disposição, libido e tudo mais, que você consiga aí manter um físico adequado. Então vamos lá, vamos falar sobre resistência à insulina. Olha, a resistência insulínica, ela é virtualmente associada a todas essas condições, é o pano de fundo para todas essas condições não infecciosas. Doenças cardíacas, cânceres, fígado grosso, rim dos ovários policísticos da mulher, disfunção herética, anchaqueca, arritmia, AVC, demência, gordura corporal, a própria diabetes, é o início da diabetes. Quando a gente diagnostica a resistência insulínica, a gente está pegando diabetes talvez às vezes 10 a 15 anos antes da própria diabetes acontecer. Mas aí a gente tem que combater toda essa condição. E o que é realmente a resistência à insulina? A resistência à insulina, na verdade, ela tem um cross-talk. Ela e a inflamação crônica, elas se comunicam. A inflamação crônica leva à resistência à insulínica e, por sua vez, a resistência à insulínica leva à inflamação. Duas condições que estão por trás de todas as doenças não infecciosas. E detalhe, elas fazem com que as pessoas que têm doenças infecciosas, como, por exemplo, o COVID, tem um desfecho muito ruim dentro do cenário da infecção. Então combater a resistência à insulínica e a inflamação é o nosso objetivo. E é isso que eu tento levar dentro dos meus consultórios e aqui para vocês, nos nossos vídeos aqui no YouTube. Mas o que é realmente essa resistência à insulínica? Olha, imagine que a gente foi ali na padaria e comprou, padaria maravilhosa, e comprou um cookie chocolate. Muito bonito, inclusive. E aí esse cookie vai entrar na corrente sanguínea como glicose. Certo? Só que essa glicose, ela não pode ficar na corrente sanguínea, senão a pessoa vai ter um problema de saúde que se chama diabetes do tipo 2. Que é a glicose alta na corrente sanguínea. Aí é recrutado, então, um órgão. Esse órgão se chama pâncreas. O pâncreas é aqui, ó, esse pequeno órgão em formato de longitudinal, assim, que libera aqui essa chavinha que a gente está vendo, que é a insulina que vai pegar a glicose, vai pegar a célula, abrir a célula e pega a glicose e coloca a glicose lá para dentro da célula, para ser utilizada como energia e tudo mais. Entretanto, imagina que essa pessoa, então, então vamos lá, comeu aqui um prato inteiro de cookie. E aí essa glicose está entrando aqui para dentro da célula e não para mais. Só tem que, agora, essa célula está lotada de glicose. É muita glicose que chegou. E a célula, o que ela faz? Como um mecanismo de defesa, ela fecha, ela fecha o receptor para a entrada de nova glicose. Ou seja, o receptor fechado para a entrada de nova glicose. Isso é a resistência à insulina. Ou seja, a nossa insulina, ela não está fazendo mais aquele efeito desejado. E agora, essa célula está fechada para a ação da insulina, de modo que não deixe essa glicose entrar mais. E se isso continuar, se isso se perpetuar, o que acontece? A pessoa vai virar um diabético. Entretanto, o que o corpo faz? O corpo libera mais e mais insulina para forçar essa entrada de glicose. Para fazer o efeito necessário, o corpo tem que fazer e o corpo tem que liberar cada vez mais insulina. E isso se chama resistência à insulina. Ou seja, o corpo liberando cada vez mais insulina para colocar a glicose para dentro da célula. Entretanto, isso tem algumas repercussões que a gente já viu. Dentre as repercussões, o que eu já falei, é todas essas doenças, doenças cardiovasculares, síndrome de ovário, câncer, fígado doloroso. A gente viu a epidemia de fígado doloroso, disfunção erétil, a própria enxarqueia, que é a arritmia, AVC, demência e aquilo que as pessoas lutam muito, que é a gordura corporal. Quando a insulina está alta, o corpo fica estocando gorduras. Além de tentar colocar a glicose para dentro da célula, o corpo transforma esse excesso de calorias em gorduras. Então, é realmente muito difícil para quem precisa emagrecer e tem resistência insulínica, conseguir alcançar o objetivo de emagrecimento, se não vencer a resistência insulínica primeiro. Então, vou falar para vocês aqui os micronutrientes que vocês vão utilizar para vencer essa condição, que está associada a todas essas doenças, inclusive a obesidade. Nosso primeiro micronutriente é ela, a vitamina D. Pessoal, a vitamina D é muito maior do que a vitamina D. Na verdade, é um hormônio D, a gente tem receptores de vitamina D em todas as células. Ela vem do colesterol, igual outros hormônios, como a testosterona. Então, ela age como hormônio em todo o corpo. E aí, ela estimula as células beta-pancráticas, que são as células do pâncreas, que liberam a insulina. Muitos estudos mostram que níveis mais baixos de vitamina D são associados à resistência insulínica. Então, aqueles níveis que a gente acha, aqueles níveis que, na verdade, a gente vê no paciente, e aqueles níveis estão baixos de vitamina D, eles devem ser suplementados. Obviamente, a gente tem que suplementar sempre vitamina D, segundo os valores laboratoriais. Então, é necessário repor a vitamina D, desde que os níveis sejam baixos, desde que a gente tenha esse interesse realmente importante de vencer essa condição que se chama resistência insulínica. Quais são as fontes? A gente já sabe. Exposição solar, próprio salmão, a sardinha, gema de ovo. Entretanto, assuntos alimentares não são tão ricas assim. E ninguém fica tomando sol, sem roupa e tudo mais. Então, a melhor forma é descobrir se você tem realmente uma deficiência e fazer a sua reposição suplementando, seja por via oral ou seja por via parenteral, como injeções intermusculares. E no número 2, ele, o magnésio, esse importante eletrólito que diga-se de passagem, é realmente muito deficiente. Quem ganha na deficiência ali é a vitamina D, que eu já falei antes, mas também o magnésio, existe uma epidemia de deficiência de magnésio. Esse eletrólito, como eu disse, que é extremamente importante, faz um suporte para a saúde absurdo. Ele reduz a pressão arterial, ele melhora os índices cardíacos e também melhora a função da insulina. Participa de centenas de reações no nosso corpo. Pessoas que não recebem magnésio o suficiente têm uma tendência a desenvolver diabetes tipo 2, síndrome metabólica, osteoporose, doenças cardiovasculares. Alguns indivíduos, eles têm uma necessidade maior de magnésio, e esses indivíduos, eles requerem uma suplementação, inclusive, mais contundente. E tem várias formas de suplementar magnésio. A gente tem que ficar muita atenção, porque, de algumas formas, eles são extremamente laxativos. Então, muita atenção com isso. As fontes de magnésio incluem nozes, abacate, grão de bico, folhas verdes e grãos integrais. Número 3, a gente tem o zinco. O zinco também tomou uma importância muito grande durante a pandemia. A gente sempre falava de fortalecimento da imunidade. Sim, o zinco tem essa ação importante no fortalecimento da imunidade. Mas não é só isso, não. É essencial no metabolismo, em muitos processos, incluindo nas crianças, no crescimento, no desenvolvimento, na visão, na fertilidade, na produção de testosterona, na produção de uso de termatozoides. Então, é uma função antioxidante importante. Então, o zinco é realmente importante dentro do contexto do bom saúde global. Mas também, falando da insulina, ele é importante na secreção e no armazenamento da insulina. Então, baixos níveis de zinco no corpo estão associados à secreção de insulina prejudicada e uma sensibilidade à insulina reduzida. A suplementação de zinco demonstrou em vários estudos diminuir o ROM-IR, que é um marcador de resistência à insulina. Gente, as referências estão aqui, beleza? Então, as comidas que são fontes de zinco, que incluem ostras, carnes bovinas, soja orgânica, iogurte, nozes, legumes e queijo. E o nosso número 4 aí é um ativo que eu gosto muito, por ser um importante varredor de radicais livres, de redução da inflamação. Na verdade, é um dos mais fortes varredores de radicais livres, o ácido alfa-lipóico. O lipóico é uma substância produzida no corpo, encontrada naturalmente em muitas frutas e legumes. Está envolvido na produção de energia das células. É um antioxidante potente, que protege nervos, tecidos, inclusive muito utilizado pelos diabéticos, pela neuropatia diabética. E aí a gente tem também alguns estudos mostrando que o ácido alfa-lipóico dá suporte no peso, na redução, no emagrecimento e aumenta a sensibilidade à insulina. É incrível. Umas fontes de ácido alfa-lipóico são espinafre, brócolis, ervilha, couve de bruxelas, tomates e as carnes, principalmente aquelas carnes que ficam ali no passo alimentado no capim. E o nosso número 5 são os probióticos. Os probióticos são bactérias benéficas do nosso corpo. Tem um efeito positivo sobre o microbioma, que é aquele conjunto de seres vivos, a coleção de bactérias e vírus que vivem no nosso intestino. Existem muitas pesquisas que mostram que o probiótico tem um efeito benéfico sobre a resistência insulínica, reduzir o açúcar no sangue, reduzir os níveis de insulina e, consequentemente, reduzir a hemoglobina glicada, que é a média de 3 meses da hemoglobina. Então os probióticos que são encontrados ali no iogurte, no kefir, em alimentos fermentados, como no chucrute, no missouro, no natô, eles são realmente muito interessantes, mas pode ser necessário fazer a suplementação. Fique atento. O nosso número 6, ele que é uma peça fundamental dentro de um processo de combate à resistência insulínica, sempre tem usado lá no nosso consultório, sempre orientado aqui nas nossas redes sociais e aqui também para vocês no YouTube. O cromo, peculiaridade de cromo, extremamente necessário para o organismo, desempenha um papel fundamental na insulina. O mecanismo de ação realmente não é tão bem compreendido, mas existem alguns estudos que analisam o efeito do cromo na resistência insulínica, no controle da glicemia. Alguns são meio inconsistentes, mas outros mostrando sim benefício. Então não tem como nós não colocarmos, nós não incluirmos o cromo dentro de uma programação, seja para vencer a resistência insulínica, ou seja, até por emagrecimento. O cromo é disponível em muitos alimentos não processados, incluindo brócolis, gente, gosto muito do brócolis, peito de peru, feijão verde, uvas, laranjas, maçãs, bananas. Então, vamos lá, vamos consumir cromo, hein? E o nosso plus aqui é ela, a coenzima Q10, que é um ativo muito conhecido por ser algo que dá suporte à produção de energia da célula, mas também é um antioxidante importante, pessoal. Detalhe, a gente tende, na medida que a gente vai envelhecendo, tende a aumentar a resistência insulínica e tende a reduzir a coenzima Q10. Então, dentro desse contexto, depois de feito o diagnóstico de resistência insulínica, é importantíssimo que se reponha a coenzima Q10. E existem estudos da coenzima Q10 reduzindo a resistência insulínica, dando suporte no controle da glicose. Então, para o diabético, que muitas vezes está usando ali uma estatina, existem as medicações que abaixam a coenzima Q10, essa coenzima Q10 deve ser reposta de forma, inclusive, vigorosa. Muitas vezes, as pessoas que usam estatina sentem dores musculares, por conta, inclusive, dessa depressão, dessa redução ali da coenzima Q10. Repor essa coenzima Q10 vai melhorar a sensibilidade à insulina e vai antioxidar essa pessoa que está ali com resistência insulínica e, muitas vezes, com diabetes. As fontes de coenzima Q10 naturais são carbovina, frango orgânico, peixe, sementes de gergelim, pistache e brócolis. Ele, mais uma vez, o brócolis. E no nosso último plus, a gente tem a atividade física e ajuste dos hormônios. Pessoal, a gente deixou a cereja do bolo por último, porque a atividade física é algo que vai ser adjuvante, mas de forma contundente na correção desses distúrbios metabólicos. O contexto, o cenário metabólico é todo melhorado com a atividade física. Quando você fala de exercício resistido, o corpo vai utilizar glicose nos músculos, independentemente da insulina. Então, esse cenário metabólico vai ser todo melhorado. Além disso, a gente sabe hoje que o músculo é um órgão endócrino. Na medida que você estimula, várias miocinas vão sendo liberadas, entre elas a interleucina 6, que é anti-inflamatória. Então, a gente tem várias miocinas e vários mecanismos metabólicos que vão reduzir essa resistência à insulina. Pessoal, quem tem diabetes, quem tem doenças crônicas, hipertensão, doença renal crônica, deve fazer exercício físico. Qual é o melhor? Eu voto no exercício resistido, seguido de uma atividade física de aeróbico, para melhorar o condicionamento cardíaco escolar. E depois, ajustar os níveis de hormônios. Existem estudos extremamente robustos, mostrando que redução dos níveis de testosterona, inclusive a referência daí, estão associadas à síndrome metabólica, aumento da resistência insulínica, inclusive a diabetes. Então, níveis adequados de hormônios, leia-se, testosterona é extremamente importante para quem precisa vencer essa condição, que está associada a todas as doenças não infecciosas, inclusive a obesidade. Saúde e paz. Eu vejo vocês em uma próxima.